Olá galera, do vídeo eu sou a Dayma Gomes e hoje eu estou em Paranapiacaba, então vem comigo que eu vou mostrar onde ir, lugar para comer, isso aí, então... Paranapiacaba tem início em 1867. A cidade foi criada para receber imigrantes vindo da Inglaterra, contratados para trabalhar na construção da primeira ferrovia paulista, linha Santos e Jundiaí, que na época foi muito importante para o sistema ferroviário do Brasil. O vilarejo de Paranapiacaba virou patrimônio do governo federal, sendo adquirido pela prefeitura de Santo André em 2002, tornando uma das mais importantes atuações turísticas da cidade. Chegamos em Paranapiacaba, isso mesmo galera, hoje estou aqui com o meu amigo, gringo, E é isso, aqui em Paranapiacaba agora tem bastante coisinhas para comprar, bastante artesanato, já era uma cidade turística, agora está mais ainda turística, mas está evoluindo, né? Eu acho que eles estão preparando melhor para receber turistas, né? Porque antes eu acho que já era bem conhecido aqui, só que agora, como nunca, as pessoas estão optando muito por vir, tanto que está sempre cheio, está sempre com bastante pessoas aqui, Então eles estão investindo bastante, mas gente, é uma trip muito boa, a gente recomenda muito, acho que a gente já é a quarta vez que a gente vem aqui, Já é a quarta vez que a gente vem aqui, é sempre maravilhoso, é sempre bom, é aquela vibe boa. Bom, agora a gente vai comer, eu vou mostrar para vocês quanto que é o preço, mais ou menos as coisas, vamos para um restaurantezinho aqui, E é isso, vem com a gente. Bom, esses aqui são os preços dos restaurantes, até que está bem em conta, 25 reais, vem tudo, né? Está bem em conta, tem fritas também, e do outro lado tem lanches e bebidinhas. Achei bastante em conta, eu acho que nos outros anos estava um pouco mais em conta, mas com a pandemia, né, acho que faz sentido o preço ter aumentado um pouquinho, Mas eu me lembro que no ano anterior, a última vez que a gente veio, estava uns 23 reais, eu acho. 23 reais. Agora está em torno de 30 reais, mas não é nada que também seja... É, é absurdo, né? Mano, olha o tamanho desse bico, gigantesco, valeu a pena? Muito bom, não é, é muito grande. É muito grande, ó, ainda vem uma saladinha bem bonita, ó, separadinho. Eu adorei. Arroz bom. Aprovado, né? Cristina, né? Estou muito, eu adorei. O bifão. O bifão, o bifão era maior que eu. A gente está com o pessoalzinho aqui que a gente encontrou, é esse pessoal aqui, ó. Sabe se eles querem isso aí, né? Não, a gente vai ver assim, na gravação. Daqui a pouco a gente vai explorar mais a cidade. Mas a gente vai mostrando tudo, hein, gente? Fica aí ligado em tudo que vai e o que nós vamos mostrar aqui, hein? Muitas das casas de Paranapiacaba ainda são da década de 30. A cidade contém dois museus onde você pode visitar e ver utensílios e fotos da época. A cidade contém festivais, rios nascentes e cachoeiras e até passarinhos. Olha isso, que imagem linda. A sensação é como se você tivesse se transportado para uma outra época, com casinhas estilos inglês, trens e ferrovias e ainda um profundo contato com a natureza. Olha esse par de passarinhos lindos. Bem tranquilo, bebendo água. Super legal. Paranapiacaba é um excelente refúgio de ritmo frenético e das construções de concreto. E é uma oportunidade incrível para conhecer a cultura inglesa numa paisagem rústica que chama muita atenção dos fotógrafos. Rua Direita, aqui em Paranapiacaba as plaquinhas da rua são muito fofinhas, né? Tem essa da Rua Direita, tem essa aqui, Caminho dos Mênios. Todas as placas aqui em Paranapiacaba são tudo assim, amarelinha, bem fofinha, bem a cara de Paranapiacaba, né? Mano, hoje tá vazio, tá perfeito. Tira foto, fazer várias coisas legal. Bora. Oi, tudo bom? Aqui, ó, verdinho. Oi, Tatu. Maritaca? É. Ah, as duas. Você é bonitinho, né? Olhando. Ele quer bolacha. Meu Deus, esse galo. Se não gostar, ele cospe. Viu? Que galo chato. Meu, olha essas casas. São tipo, mano, muito legais. Muito históricas. Bom, tem um lugar aqui na cidade que eu gosto muito, particularmente, que é tipo um riacho que tem aqui. Eu gosto muito. Sempre quando eu venho pra cá, eu sempre vou nesse lugar. Então, eu vou mostrar pra vocês um pouco. Eu adoro vir aqui pra esse lugar. Caramba, tem ninguém aqui. Olha que perfeito. Olha que perfeito. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Agora a gente está subindo uma escadinha para chegar numa casa, uma casa antiga, que foi desmoronada. Paranapiacaba se originou da língua Tupi. Paranapiacaba significa lugar onde se vê o mar. E realmente, se você prestar atenção, você já consegue ver a serra e da serra o mar. Para o tupinólogo João Mendes de Almeida, o termo referência a um antigo caminho indígena que levava até o mar. O nome primitivo de Paranapiacaba significava Katepevar, que significa monte mais alto. Realmente, dá para ver a outra parte da cidade inteira aqui. Bom, se você vier para Paranapiacaba, é um outro lugar também que eu gosto muito, que é uma casa que fica no pico. Então, você consegue ver os dois lados da cidade, que é esse lado aqui, que é uma vila. E você também consegue ver essa parte aqui, onde dá para ver a serra lá no fundo. Aqui é bem frio, muito frio. Hoje, na verdade, está bem frio mesmo. Assim, aquele vento gelado, gelado. Mas assim, vale muito a pena, porque aqui dá para tirar umas fotos bem legais. E essa vista é maravilhosa, né? Olha isso. E essa vista é maravilhosa. Que fofinho. Oh, que lindo, gente. Olha isso. Como gato. Como você é fofa. Gente, eu e a Viseparamos Pra comer um boicinho agora Qual que é o seu doce? Banoffee E o meu é um docinho de cambucinho Típico daqui de Paranapiacaba Bom, agora eu vou provar o doce de cambucinho Nossa, muito bom Mano, que gostoso Gente, doce de cambucinho É uma delícia Parece um pouco de com limão, mas não é limão, é cambucinho Ah, agora você quer, né? Agora a gente pediu um cabucinho O Jefferson tá pagando tudo Patrocinado pelo Jefferson Que ele Não, mas esse é o Jefferson, é bom Esse cabucinho Bom, então é isso galera Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham curtido a nossa trip Quer falar alguma coisa? Bom, acho que não lembro pra poder mostrar tudo Até, né? Porque não dá pra deixar um vídeo muito longo Então o que deu pra gente mostrar Mostramos Se vocês tiverem alguma dúvida É só comentar aqui embaixo Que a Fábio responde nos comentários É isso Parte o sininho para receber as notificações E deixa aqui o seu like É isso pessoal Até a próxima trip Uhul